Você espalhou na cidade que não me ama Você disse a todo mundo que não me quer Mas quando você tá sozinha você chora Me disse a amiga que nunca mais foi mulher Você tá sentindo a falta do meu carinho Você vive sempre lembrando do que passou E dá-me chorando agarrada no travesseiro Sentindo saudade do cheiro do meu amor Agora chora, chora, chora O azar foi seu meu bem quando eu fui embora Agora chora, chora, chora O azar foi seu meu bem quando eu fui embora Arrependimento não mata, mas dói demais Saudade querendo voltar algum tempo atrás No fundo você tá querendo que eu volte logo Agora sou meu bem que não quero mais Agora chora, chora, chora O azar foi seu meu bem quando eu fui embora Agora chora, chora, chora O azar foi seu meu bem quando eu fui embora Rapaz, com a música dessa não dá pra ficar quieto Rapaz, com a música dessa não dá pra ficar quieto aqui não É muito mal, é muita compadia Produção precisamos de um estúdio um pouquinho maior Que a menor é que tocar Não, precisamos de um palco aqui É muita compadia Ainda mais com a música dizendo Agora chora, o azar foi seu meu bem quando eu fui embora Acontece muito né Já aconteceu com você? Não, assim... Há uns tempos, assim, muito tempo atrás Rapaz, não tem como não acontecer, né Ainda mais quando a pessoa ainda sai falando da gente Não acontecendo de novo tá bom, né É, claro, não Já aconteceu com você? Já eu acredito que tudo isso que acontece na vida da gente Serve de lição e aprendizado Pra nós podermos nos munir, nos imunizar Pra que futuramente não venha a acontecer de novo Então hoje eu me sinto mais preparado, mais resguardado pra isso não acontecer Roberto Freitas, já aconteceu com você? Já aconteceu e dos dois lados É Já deixei chorando como também já fiquei chorando Então nova sim, Cama, já aconteceu com você? Já, inclusive fiz até uma música Por favor Olha só Olha só Dizem que poeta, artista plástico, joga muita emoção E diz que quanto mais sofre, mais coisa boa sai por aí Mais inspiração suja, né É verdade Mais inspiração suja Então vamos lá, vamos ver Essa música foi justamente no momento desses de sofrimento, né Aquela coisa Eu acabei com o cara na letra, né Hoje em dia ele é meu amigo, ainda bem As pessoas perdoam A gente perdoa, mano Tu pra nada serve Eu cansei de esconder Hoje odeio a tua raça O teu nome e sobrenome O que vier de você Sempre corre pro colinho De quem quiser enxugar Essas falsas atitudes Não há diabo que te mude Fica aí ao lamentar Limpe esse espelho Perceba a imagem Cada dia está pior E olha a cara de demócio dela Decaído, envelhecido Reduzindo-se ao pó Eu tenho é pena Pena Já foi de risco Tão bonito Agora é um coitado Sozinho, abandonado E o motivo Do meu riso Eu tenho é pena Pena Prefiro não mais Falar Continuo com meu ódio Entreguei você a sorte Pra prender a canhar A pessoa fica sem fôlego Se faz um vídeo dela cantando essa música Vira uma mídia viral Porque todo mundo que terminar O ativão vai mudando E a resposta já está dada Porque literalmente Ela deixou a pessoa consagrada a nada Menina, pois tu precisa do clipe primeiro É dessa música E da outra não Gente, por falar em clipe Olha que novidade legal Viu, Leonardo Por favor, conta pra gente Vai gravar fora do país? Vamos gravar em Paris É? É Que luxo A pessoa sofrer em Paris é bom Sofrer em Paris é bom Sofrer em Paris é outro nível Eu vou gravar Gravar em Paris, então E a cidade dos apaixonados Amantes Das Lourdes de Melo Então tipo Perfeito, genial Ainda mais com o estilo de música Que ela canta Que ela encanta Bora bagunçar esse programa? Bora misturar alguma coisa? Bora Vamos lá Vai lá, vai Aquela que a gente estava fazendo? É, aquela que nós não ensaiamos Vai sair um negócio Eu vou pegar demais Vai lá, vamos bagunçar esse programa Vamos bagunçar, por favor Cante, cante Pessoal, acompanha aqui Vê se eu canto, né? Vem raio Não se admire Se um dia Um beijar Foi invadir A porta da tua casa Mandar um beijo E partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar O meu desejo Faz tempo que não te vejo Ai, que saudade Doce Se um dia você se lembrar Escreva uma nota pra mim Bate logo no correio Não faz dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Já faz três noites Que pra um norte Erralteu E a asa branca Comindo o ronco Do trobão Já bateu asas E voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora Vou cuidar da plantação Paraíba masculina Molha macho Sim, senhor Paraíba masculina Molha macho Sim, senhor Muito bom, viu? Já gostei dessa dupla E às vezes a gente inventa coisas Olha só Já quero saber daqui a pouco Dá pra você fazer um poporri pra gente? Você prepara um... Sei lá, escolhe umas três Que tenham realmente Marcado O show vai ser de quanto tempo? Dez anos, uma década Não Ah, duração do show? Duração do show, uma hora e meia, duas Bem, é o seguinte Mais ou menos três horas de show Uau Viu? Dá pra fazer mais de dez Viu? Prepara rapidinho um poporri pra gente Deixa eu voltar aquela discussão Né? Da mulherada E vamos reforçar a questão do curso Tá bom? Deixa eu aproveitar e te dar logo aqui uma coisinha Dá que eu adoro, adoro Olha só Você sabe que a segunda Uma vez eu fiz ele tirar a camisa do corpo Sério Ele chegou aqui com a camisa colorida A coisa mais linda Eu digo, amei Ele tirou Ele me deu Literalmente Foi Olha, linda, linda Então, essa daí é a camiseta do projeto Estação Cordão de Cultura Olha aí, que legal Que é uma parceria da Associação dos Amigos do Balé da Cidade de Teresina Com a Secretaria Municipal da Juventude Que bom que você trouxe a minha camisa hoje, né? Ainda não Então, através desse convênio que foi feito Entre a Senjuve e a Associação do Balé da Cidade A gente tá podendo ofertar, desde o ano passado Aulas gratuitas de canto Olha aí Ai, que lindo Teatro Quero ir, quero ir E ofertamos também fotografia E atualmente tá começando esse curso de criação em dança E também uma oficina de street dance Que chama a atenção dessa juventude toda Pra produzir coisas boas e não ir pelo caminho do mal, né? Muito bem Que bom E olha só Todas as oficinas e cursos na Estação Cordão de Cultura São gratuitos E não tem burocracia A única coisa que precisa é você ir lá Preencher a sua ficha de inscrição E começar a fazer as aulas Esse curso de criação em dança Como a gente tem um pensamento também de profissionalização Ele vem com uma carga horária de 60 horas Então olha só Gratuitamente tu pode ter um certificado Que vai constar no teu currículo Até a nível acadêmico Porque 60 horas entra no qualquer currículo E vai começar a produzir mais coisas boas em Teresina, né? É Vai multiplicar, não é, Robert? Por favor Enriquece, né? Enriquece Sem sobre de dúvida é algo que enriquece E não tem como você fugir da arte A arte te encontra a todo instante Você não vive sem ela A arte na música, no cinema, no teatro Na televisão A arte na poesia Na tela Então eu ouvindo aqui ela cantando Eu até pensei assim Olha, que legal se daqui a ano que vem Dentro do nosso projeto Da Estação Cordão de Cultura Aparece uma cantora assim Eu posso fazer assim uma intromissão? Eu posso fazer uma intromissão? Obrigada Aproveita os meninos E faz um convite a eles Pra de repente aparecer lá nas aulas Tirar um som com os meninos Vai ser uma festa Fazer uma parceria de sucesso, né? Com a inserção deles Com certeza E vocês sabem onde é que fica a escola Porfírio Cordão? Onde fica? A escola Porfírio Cordão Renascença 3 Sabe o caminho da Curva São Paulo? Quando você vai ali no Sinal? Sim Certo Então, ali naquele quarteirão atrás do Sinal Só você perguntar onde é a escola Porfírio Cordão? Todo mundo sabe Porque faz a diferença na comunidade Com certeza Deixa só eu reforçar, Alexandre Não vai embora agora não Deixa só eu reforçar essa ideia que você deu De ter essa interação de músicos De pessoas de outras artes Eles não vão fugir nada Eles não estão doidos? Porque essa é a ideia do curso Essa hibridização de linguagens Porque hoje em dia a gente caminha Pra um retorno que existia nos primórdios Quando não havia essa separação Entre teatro, dança, música, né? Então a gente está procurando, sim Nesse nosso mundo contemporâneo Fazer essa mixagem de linguagens E daí surgem trabalhos que são, sim Completamente Fantásticos Eu vou aproveitar o gancho A gente tem um quadro aqui Eu ia chamar as fotos Mas a gente chama já, tá? Eu mudo tudo aqui, né? Tem que mudar O papo está rolando É o seguinte A gente tem um quadro chamado Arte Inclusiva Toda semana Tem uma forma Qualquer forma de inclusão E não quer dizer Só em relação a deficiência Só em relação a violência Só em relação A questão da terceira idade É qualquer forma de inclusão Através da arte O Eduardo Lins Traz esse quadro pra gente Agora Vamos conferir Cadê o arte? Inclusiva a produção O que é arte inclusiva? A inclusão está ligada a todas as pessoas Que não têm as mesmas oportunidades Dentro da sociedade Mas os excluídos socialmente São também os que não possuem Condições financeiras Dentro dos padrões impostos Pela sociedade Além dos idosos Os negros Os portadores de deficiências físicas Como cadeirantes Deficientes visuais Auditivos Mentais E vários outros Existem as leis específicas Para cada área Como das cotas de vagas Nas universidades Em relação aos negros E as que tratam De inclusão de pessoas Com deficiência No mercado de trabalho Mas a nossa cultura Ainda tem uma experiência Pequena Em relação à inclusão social Com pessoas Que criticam A igualdade de direitos E não querem cooperar Com aqueles Que fogem Dos padrões De normalidade Estabelecido Por um grupo Que é a maioria E diante dos olhos Deles Também somos diferentes E é bom lembrar Que as diferenças Se fazem iguais Quando essas pessoas São colocadas Em um grupo Que as aceite Pois nos acrescentam Valores morais E de respeito Ao próximo Com todos Tendo os mesmos direitos E recebendo as mesmas Oportunidades Diante da vida Para isso A arte E educação São conceitos Que se fundem E o ensinar Se confunde Com o ato De criar A arte É uma abordagem Multidisciplinar Um meio eficaz De interação E de manifestação De emoções Percepção E criatividade E por vivenciar O dia a dia De professores Comprometidos Com a educação E preocupados Com a aprendizagem Dos alunos Com necessidades Educacionais Especiais Podemos dizer Que a arte É uma incrível Maneira De ser inclusiva Maneira Maneira E isso é a arte inclusiva. E aí, gostou? Então compartilhe com seus amigos. E se tiver mais exemplos de arte inclusiva, pode enviar para meu WhatsApp ou minha página no Facebook. Fique com a programação na TV Assembleia e até a próxima. Muito bom, viu, esse quadro, essa edição hoje do Arte Inclusiva, fazendo um resumão. Porque o Arte Inclusiva, gente, no finalzinho de outubro comemorou um ano, né, inserido aqui na nossa programação, na programação do Pauta Cultural. E também roda na programação da TV Assembleia depois que sai inédito aqui, viu, Robert? Gostou? Super. Eu acho que isso é muito importante. À medida que você vê coisas que ficam, passam desapercebidas nos nossos olhos e que têm uma importância grandiosa. Porque quando você olha para essa arte inclusiva, você vê quantas pessoas estão fazendo um trabalho diferente e que somam e multiplicam muito na vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, que é tão corrido. E tem tanta coisa bacana aí que a gente deixa passar e a gente poderia estar fazendo parte, dando nossa contribuição. É verdade. É verdade. Já quero ouvir você, mas Rafael Noleto disse o seguinte, sobre um dos nossos assuntos de hoje. Por conta de comportamentos de supervalorização da aparência física, Rafael Noleto é jornalista e sempre está aqui conectado com a gente. Repetindo. Por conta de comportamentos de supervalorização da aparência física e desvalorização de outras qualidades, especialmente no contexto profissional, vemos o menosprezo pela velhice. E por isso deixamos de aprender muita coisa com aqueles que têm muito a nos ensinar. E muitos profissionais bons estão fora do mercado só porque alguns acham que passaram da idade, infelizmente. A gente vê muito isso, né? É verdade. A cultura oriental, inclusive, os idosos, eles são aclamados, são respeitados de uma forma extraordinária. Por quê? Porque eles trazem o sentimento de sabedoria e eles podem repassar para nós toda aquela vivência através de poucas palavras quando eles se manifestam. E aqui, no Ocidente, a gente tem esse lado de estar... A pessoa tem vergonha de dizer que é... Não, eu sou velho, sou idoso, acho como se fosse feio. Há esse medo de dizer isso, né? Inclusive, eu tenho observado que algumas pessoas mais velhas, por conta dessa pressão indireta que é criada, elas se sentem envergonhadas de assumir os direitos que ela tem. Por exemplo, às vezes eu estou numa fila e chega uma senhora notoriamente idosa e aí entra na fila. E aí eu digo assim, senhora, a senhora tem o direito, passa para frente. Não, mas senhora é direito seu. Ela não quer o direito porque... Besteira. Não, é porque às vezes surge essa questão do preconceito de pessoas ficarem olhando. Ah, por que ela não está indo para frente? Sim, mas é um direito dela. Porque a ambiência midiática que nós vivemos é, como ele falou, se exalta mais a juventude. A juventude é que está no auge. Então, você ser velho parece que você está com alguma doença que vai contaminar o próximo. Então, deixa eu sustentar que eu tomo o ovo. E não, que a juventude não seja bela. Está aqui a Cami para provar isso, né? Claro. Mas é aquela coisa de entender que cada idade tem a sua beleza. É como você falou anteriormente, a beleza da Suzana Vieira. O que é que ela esbanja? Ela esbanja a felicidade. Quando você está feliz, quando você está bem consigo mesma... E se importando mil para os outros, né? A idade é um mérito detalhe. E se importando mil para os outros. Primeiro que não adianta. Não adianta se importar, porque não vai resolver, não vai voltar o tempo perdido ou vivido, né? Então, relaxa, né? Relaxa. Vamos ver fotos. A gente pode continuar trocando as ideias. Coloca para a gente o segundo grupo de fotos aí, gente. de mais divas e atores também, artistas que realmente marcaram, que vem marcando a época, né? São fotos de pessoas que vão envelhecendo como todos nós, né? Pode ser, produção? Você vê que o doutor Joel... Segundo grupo de fotos. O doutor Joel Goldsmith, ele diz que, dizia, né? Que meu corpo é tão velho, é tão antigo quanto Deus e tão novo quanto nascer de um dia. Nossa! Eu passei por uma situação bem bacana. Só um minuto, Camila. Podem colocar as fotos na hora que encontrarem aí, produção, e a Camila vai discorrendo aqui sobre o assunto. Porque a gente faz um trabalho nos abrigos, né? E aí, a primeira pessoa que eu encontrei, quando eu cheguei no abrigo, era uma idosa que era artista. E ela já pegou o violão da minha mão e foi tocar. E foi me contar as coisas que ela ouviu. E muitas das coisas que ela ouviu são coisas que eu ouço hoje em dia e que me inspiram para compor. E eu me vi nela. Sabe? Aquela de você olhar e dizer, um dia eu vou estar aí também. Como a arte quebra barreiras, né? Na verdade. Vamos ver o grupo de fotos aí? Olha só, um dos grandes ícones. Apareceu agora aqui, produção. Põe para a gente, repete para a gente. Um dos grandes ícones da beleza masculina. Olha só. Tá liso de cabelo branco. Olha, a Brigitte Bardot foi um ícone também. E ela se recusa a fazer plástica. Você sabe disso, né? Ela se recusa a fazer plástica, né? Então pode passar, produção. Olha, a Brigitte foi lindíssima. Hoje é ativista. Aí é Madonna, diva Madonna, né? Madonna já passou, já está com 60 anos, já, Robert? Já passou de 60. Já? E está aí Vera. Segura a Vera, gente. Segura a Vera. Vera sempre foi linda, né? Vera é demais. Se você me permite, se tiver tempo, eu queria fazer a letra do texto. Juventude é sinônimo de beleza? Essa semana, uma das mulheres mais lindas do Brasil, uma das atrizes mais poderosas da teledematurgia brasileira, foi alvo de uma postagem infeliz, de um ser humano no mínimo revoltado consigo próprio, sem luz, sem brilho, sem amor, entregue a uma vida sombria e sem o menor sentido, pois o registro não autorizado que esta criatura fez, reflete o seu real estado de espírito, pois flagrar alguém como o fez é tentar captar como ele vê a si próprio, só que no próximo. Assim sendo, esse registro em nada condiz com a realidade dela, que hoje, aos 63 anos, continua sendo linda. É inquestionável que envelhecer não é tarefa fácil para ninguém. Afinal, é um processo do ciclo de vida, que não é para todos. Envelhecer é um privilégio. Quissá todos nós pudéssemos ter a honra dessa plenitude. Vera Fischer está bela, continua sendo padrão e referência de beleza, sim, pois para a fase de vida em que ela se encontra, permanece como uma deusa, uma musa, e sem perder seu poder. Uma referência de beleza mundial desde a eterna idade. Ela sempre foi tão linda, que com o passar dos anos, essa beleza se evidenciou e a consagrou como Miss Brasil. E volto a enfatizar, é musa, é deusa, é linda. Quantas mulheres tiveram Vera Fischer como espelho? Seu modo de vestir, seus vários estilos de cortes das madeixas, sua coragem, ousadia, atitude e, mais que isso, sua autenticidade. O mundo da fama não é só de glamour, luxo. Existem muitas coisas que as cortinas escondem, que os holofotes não mostram. Mas que ela soube com maestria superar tudo isso, se reinveitar, fosse nas artes plásticas expressadas através de suas telas ou nas páginas de seus inúmeros livros. Envelhecer com sabedoria, esse é o maior exemplo de que se pode buscar em alguém, e isso Vera Fischer tem. Não me falem de erros, pois o próprio Jesus já disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Somos assim, com defeitos e qualidade. Vivemos entre os erros e os acertos. Vivemos entre o belo e o feio. E eu pergunto, quem estabelece isso? E eu mesmo respondo, o modo de ver de cada um de nós. Portanto, finalizo meu desabafo sobre esse episódio lamentável de tentativa de macular a imagem da eterna Vera Fischer, deusa, com a citação de uma poetisa grega chamada Safo de Lesbos, onde ela diz, o belo e o bom. O que é belo, é belo aos olhos e basta. Mas o que é bom, é subitamente belo. Veja as coisas com amor, capte o melhor do próximo e busque a felicidade em você. Não a construa às custas da infelicidade do outro. Talento todos temos, os evidencie, os faça ter luz e brilho. Retire a escuridão da sua vida. Deus fez um mundo para todos. Aproveite a vida, seja em que faz e se encontrar. E se a velhice chegou, parabéns, você é um privilegiado. Muito bem, né? Se todo mundo conseguir chegar nessa idade, está bom demais. Bora tocar? Bora. A gente vai, vamos lembrar o dia, dia 21? Dia 21 de novembro. Me dá esse negócio aqui, Rafa, deixa eu mostrar. Agora, passei para ela esse negocinho. Antes da gente ir para o intervalo, com você. Eu comentei, assim que eu cheguei por aqui, eu falei para ele, cara, está muito impactante, muito bonito. Está, graças a Deus, está bonito. Tem cinematográfico. Enquanto os artistas internacionais desconhecidos, enquanto a nossa diva da voz vai para Paris, faz o seguinte, olha, ele está mostrando aqui. Futecabana. 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 Depois nós se encontram lá em Nova York, depois Timon, claro. Muito bem. Então vamos tocar. A gente vai para o intervalo, claro que vai com o Leonardo, ele que é do Xenhenhen, a esclapsência do forró. E a gente volta já. Léo Xenhenhen, para vocês. Vai chamar de Léo Xenhenhen. Léo Xenhenhen. É o concorrer agora ou só uma? Faz o que você quiser, na prova você vai para o popô rir. Faz uma para a gente ir, você faz o popô rir depois. Está bom no próximo bloco? Está fechado. Por favor. Na hora, e agora? Vamos lá. Fazer um shotzinho, depois eu vou explicar o ritmo do Piauí para vocês. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu venha te ver. Te trazer um par de cheio, nega, para derramar em você. Bota teu vestido novo, nega, vem antes de chover. Bota teu vestido longo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou meter na mão, vou baixo e arrancando o girassol. Canto sempre um belo shot, dou um cheiro no cangote, vou baixo do lençol. Já se foi, a lua é cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu venha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu venha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu venha te ver.